... todo o nosso respeito, a família de Massinha Sousa, Pedrinho e Estão São Você, tá certo? Nosso respeito, nosso carinho, a Fernando, pela perda da sua irmã e do seu cunhado. É isso aí, 5 de jardim agradece demais ao apoio dos nossos amigos, é isso, Tiago? É isso mesmo, gente, vamos ficar por aqui, muitíssimo obrigado. E agora vem o homem do mel, não é isso? Vamos levantar, vamos levantar a lama, vamos agir. Vamos sair do chão! É tudo bem, sacola de acabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego bateu e eu procurando o furo. É tudo bem, sacola de acabeleira, a dança toda vermelha, o olho cego bateu e eu procurando o furo. E aí E aí E aí E aí E aí